A educação vem sendo discutida em um encontro estadual aqui na capital. Na oportunidade, as práticas e experiências exitosas ocorridas na Rede Pública de Ensino de Sergipe foram apresentadas e, claro, com destaque no trabalho desempenhado pelos professores. O encontro buscou tratar sobre temáticas específicas na área da educação e ainda apresentou cases de sucesso, que são as referências de algumas redes de ensino, para fazer uma verdadeira troca de experiências e melhorar ainda mais o setor educacional em Sergipe. São dois dias de encontro. É uma parceria da Secretaria da Educação com a FGV que constrói experiências novas, que provoca e estimula professores, docentes a construir novos momentos com a escola pública. E o que é que esses dois dias servem para fazer compartilhamento daqueles projetos que foram exitosos, de tudo que produziu bons resultados, tudo aquilo que gerou uma dinâmica importante para a construção pedagógica, está sendo apresentado aqui nesses dois dias e tem o objetivo de se formular informações, se construir um relatório para compartilhar com toda a rede. Ao todo, cerca de 500 professores de Aracaju, mas também do interior do estado, estão participando desse encontro que está acontecendo aqui na capital sergipana, que inclusive tem parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que é referência no que diz respeito à administração pública das redes de ensino no país. Essas ações de formação de professores, elas têm o caráter de formação continuada. E nesse sentido, nós tivemos a produção de vários documentos, né? Como eu falei, o ambiente virtual de aprendizagem, nós temos lá 23 ações completas, de cursos para os professores, nós temos o lançamento de um guia de coordenadores e também temos o lançamento do e-book com as práticas exitosas. O evento contou com uma programação especial, com abordagens de projetos iniciados em escolas públicas em Sergipe, que tiveram resultados promissores para o estado. A gente montou o novo currículo para Sergipe, estamos dando essa formação para todas as redes municipais, estadual e pública e particular, certo? Para que a gente consiga construir esse currículo em bases sólidas. Então, hoje é a culminância do que aconteceu em todas as diretrizes regionais, mostrando essas experiências exitosas nessas diretorias, certo? E hoje a gente escolheu, fizemos uma banca onde escolheu as ditas mais prementes e hoje a gente está mostrando que será construído também um e-book para servir como base para toda a rede. Nós tivemos uma formação continuada com os professores, que são exemplos para a nossa rede de compromisso e de responsabilidade e com o nosso foco não só em aprendizagem, mas em resultados através das avaliações externas, como o Saeb e o Saese. Nós, por exemplo, tivemos três práticas, a da inclusão e também do projeto de leitura, que foram selecionadas e essa foi a premiada que eu trouxe aqui para demonstrar a vocês um pouco da nossa dinâmica escolar, que envolve todos os estudantes, principalmente incluir as crianças com deficiência também nesse trabalho e trabalhar o emocional através das plantas sensoriais, demonstrar a importância de conhecer os alimentos que serão consumidos e também de saber a história. Um dos projetos da rede municipal foi esse, de Itabaianinha, onde a equipe de alunos e professores falaram do empreendedorismo da mulher na representação do trabalho artesanal, através da produção da vassoura na cidade. O nosso projeto tem como principal perspectiva o empreender mulher, um espaço de visibilidade e a gente utiliza muito a educação, principalmente a escola Tentos Fontes, para protagonizar o protagonismo do nosso alunado e também atingir as habilidades e competências específicas de componente de história, sociedade, cultura, artes e ensino religioso. Essa produção foi muito interessante, porque essa experiência foi única, já que representou a nossa comunidade, representou o nosso povoado, o nosso Itabaianinha, sobre uma prática que é muito conhecida, mas infelizmente não é muito valorizada pela sociedade, que no caso é a produção de vassoura feita de pindoba natural, pelas mulheres que acordam tão cedo, pela madrugada, para ter o seu pão de cada dia. Então, no caso, essa experiência, além de ser única para mim e para todos os meus colegas,